É uma parceria, a gente depende muito da gestão e queria dizer a todos assim, se não fosse a colaboração, a participação dos gestores dessa gestão, dessa comissão organizadora, a gente não conseguiria fazer o que a gente está fazendo em Alto Garças. O que eu costumo dizer é o seguinte, nós somos só os organizadores. Na verdade quem faz o evento é o prefeito, é a vice-prefeita, são os secretários, os vereadores e a população de Alto Garças e região. Então assim, mais uma vez a gente está muito feliz com o sucesso deste aniversário, que eu já fiquei sabendo, eu não vim nos outros, mas fiquei sabendo que é o maior aniversário de público aqui, de artista, de festividade que a gente já teve aqui em Alto Garças. Então mais uma vez, quebrando os recordes e o pessoal só elogiando, eu fico feliz. Mas é importante novamente ressaltar, isso a gente depende muito da gestão. Nessa noite a gente tem várias cidades com aniversário do Mato Grosso e dessas a gente tem duas ou três fazendo o que essa gestão está fazendo, porque é o dinheiro do povo para o povo. Então eu fico feliz quando a gente encontra essa parceria e com o apoio e divulgação de vocês que estão aí colaborando, a gente está conseguindo fazer mais um grande evento em Alto Garças. Obrigado. Obrigado. Obrigado.